Música Bem vindos a mais um Chapéu do Presto No programa de hoje eu trouxe Superman Nas edições 17, 18, 19 e 1 Ou as 75 e 78 A editora Panini está agora com essa mania de zerar Sem zerar necessariamente E nesse caso específico Embora represente uma mudança de cenário Vai com uma nova saga Um novo momento do universo DC Existe também uma continuidade Porque o Joshua Williamson Ele continua nos roteiros Na verdade a gente tem roteiro de três autores O Joshua Williamson faz uma das histórias A série do Superman Depois a gente tem a mensal da Action Comics Que é do Philip Kennedy Johnson Que era o roteirista principal Superman até esse momento E o Tom Taylor Continuando com o John Que é o filho do Superman Agora numa outra história Mas antes de chegar na aurora da DC Até então a gente estava acompanhando toda essa batalha Pelo mundo bélico Superman com um grupo de heróis No mundo bélico Tentando libertar aquele mundo do Mongo Da melhor forma possível Já fiz dois vídeos Foram bem legais Nossa, gostei muito dessa fase Embora, claro, remeta a outros momentos Que o Superman já enfrentou Já teve essas mesmas passagens Dos anos 90 principalmente Bem, enquanto isso O Superman da Terra Era o John Era o filho do Superman Que estava tentando se virar Da melhor forma possível E de uma forma diferente É um outro personagem Tem outras referências Tem outros desafios Que ele vai enfrentando Que foi o Tom Taylor que escreveu E sendo um pouco mais fraco Mesmo sendo um pouco mais fraco Tinha ideias interessantes Desenvolvimentos Caminhos um pouco diferentes Bem, essas edições Que vão pegar Da Action Comics 1048 Até a 1050 Até a 1050 E a Superman Que vai das A Superman, Sun of Kal-El 17 Até a número Nem sei aqui Até a número É, 17 e 18 só Ela Bem, ela vai estar essa Encerrando Vai fazer assim Encerramento É o retorno Do Clark Para o universo Para a Terra Com todas As camadas De Readequação A esse mundo Que foi modificado E também Com os problemas Do que ele traz Bem, quando o mundo Bélico Ele é destruído O mundo Não é destruído Aquele planeta Inteiro Não é destruído Ele simplesmente Muda Os poderes Quem está no poder Naquele local Então a gente tem Vários Várias pessoas Que são Refugiadas Do mundo Bélico Que ele acaba Trazendo Para o planeta Terra Ou para a órbita Do planeta Terra E isso acaba Gerando Um desconforto Na população Terrestre Que vai gerar Um racha Não questionando O Superman Em questão Da sua bondade Mas vendo Mas vendo que A bondade Do Superman Pode causar Problemas Para o planeta Trazendo Pessoas estranhas O Tom Taylor Mas principalmente Vai O O O O Philip Ele continua Até hoje Agora A gente está Numa guerra No momento Que a gente está Fazendo esse vídeo Espero Que quando for ao ar Já tenha Terminado Não vai Terminar bem Mas um outro Conflito Que está acontecendo Jerusalém Versus Faixa de Gaza A Faixa de Gaza Começou a atacar Jerusalém E aí Jerusalém Está Israel Está Contra-atacando Na realidade A gente sabe Que isso aí É muito É muito maior Israel Ela vem É um estado Que foi criado Nos anos 40 E ele vem É Atacando Seus Primeiro que foi É Existe toda Uma carga Histórica Nesse local Pensando nos últimos Nos últimos 100 anos Da Inglaterra É Colonizando A Palestina E depois É Os Um grupo Dos judeus Vindo para Voltar para a terra Prometida E tal Sendo que eles não tem mais Além da ligação religiosa Ancestral Eles não tem mais nenhuma ligação Atual Com o local Bem Criou-se o estado de Israel E o estado de Israel Entre 48 E 60 70 Começa a fazer sua expansão Comendo pedaços Da Palestina Da Jordânia Da Síria Todos os países em volta Com um poder bélico Muito maior que eles E com o apoio dos Estados Unidos Bem O que a gente está vendo Atualmente É Consequência da consequência Da consequência Inclusive o Hamas É um próprio Grupo Que foi criado Para o próprio Israel Uma tentativa De criar uma milícia interna Para destruir a faixa de Gaza E que acabou se revoltando Contra o próprio Contra Israel Já aconteceu várias vezes Em vários momentos da história A gente vê A guerra do Afeganistão Por exemplo Com a criação Do Do Bin Laden Pelos Estados Unidos Depois se voltando Enfim Esse é um conflito Constante Que parece que não vai ter fim Porque Bem Israel Ele Tem poder suficiente É tanto bélico Quanto econômico Para se manter E político Para se manter Sob Sem precisar responder O que ele faz E aí Civis Tanto de um lado Quanto do outro Acabam sofrendo As consequências Bem Enfim O texto do Superman Do Killing Johnson Principalmente Ele vai trabalhar Essa questão Dos refugiados Essa questão De pessoas sem pátria Ou pessoas que precisam fugir De um mundo Que está perseguindo eles De um mundo E aí eu estou falando De países De grupos E tal E precisa de um local A salvo Mas esse novo local Para onde eles são levados Também Vai agir Com uma certa Com certo receio Com medo E com violência Esse é o cenário Dessas duas histórias E aí quem encabeça Essa resistência Aos refugiados Que o Superman traz É o Lex Luthor Inicialmente Ele tem os seus planos Com o Metalo Com o Parasita Planos que dão certo Planos que dão errado E bem O que O resultado De tudo isso É que o Lex Luthor Acaba indo preso E aí a gente vai Acompanhar Nessa nova fase Da Aurora DC O Lex Luthor preso Numa nova Num novo cenário Vai Que a gente vai Vai ter De Metrópolis Com a Lex Corp Sendo transformada Em Super Corp Utilizando Todos os recursos Da Lex Corp Para ajudar o Superman O que é um caso Bastante bizarro Que nem o Superman Está sacando O que pode acontecer Claro que isso é um plano Do Lex Luthor Que dentro da prisão Ele vai começar A manipular tudo Além disso Ele usa a sua voz Para ser um Grilo falante Para ficar enchendo O saco do Clark Com seus sussurros Que o Superman Consegue escutar E aí E aí tem Várias Vários outros Supermans A família Superman Vindo A família El Chegando em Metrópolis Essa Aurora DC Vai trabalhar Esse Cenário Que talvez seja Um cenário Mais Esperançoso A princípio Sem Lex Luthor Com várias pessoas Super poderosas Cuidando da cidade Cuidando do mundo Mas Existe sempre Um problema Acontecendo No meio disso tudo Bem Fazendo essa trajetória As edições Embora a própria DC Tenha feito Esse retorno A volta do mundo bélico Do Clark Intercalado Entre as revistas Do Action Comics E da Superman Do Son of Kalel Elas não tem Interligação São arcos separados Arcos que se desenvolvem De forma independente Tom Taylor faz Sua própria história O Kenny Johnson Faz sua própria história Elas culminam Num grande encontro Que é essa Edição especial Dos Que é o O retorno lá Do Do Superman Edição especial Que vai estar Nessa edição Número 18 E aí São vários artistas Mostrando Qual que é o retorno Como que dá esse retorno Com alguns encontros E tal E esse é Esse é o Tom Do Superman Esse é o cenário Que a gente vai ter Nas histórias Do Clark O Tom Taylor Ele vai pegar o John Pra levar ele Pra uma realidade Pro multiverso Ele vai ajudar Um grupo de heróis Do multiverso A A salvar Os Clark Kent Os Kalels Do multiverso Enfrentando O Ultraman E aí Bem Esse é o novo início Outra coisa Que acho que Falta Outro elemento Que falta Mencionar É que O Clark Tinha revelado Identidade secreta Dele Pro mundo Isso marcou As últimas edições As últimas 18 19 edições Do personagem O último ataque Do Lex Luthor Foi justamente Fazer um ataque Com a mente Do Do Manchester Black Pra que todas as pessoas Esquecessem que o Superman Fosse Que o Clark Kent E o Superman Seja a mesma pessoa Bem Esse ataque Parece meio bobo E na verdade É Mas É É uma tentativa De resgatar Essa Ideia De que Essa identidade secreta Que é bastante importante Pra manter O Clark Pro Clark Kent Continuar existindo E pra toda essa família El Continuar existindo Sem ser Sem sentir o peso Dos O peso do Superman Eles precisam ser Ter Essas duas identidades Esse aqui foi o ataque Com o Manchester Black Que vai Pegar o mundo inteiro Menos As pessoas Que tem Menos A casa Do Do A fazenda Dos Dos Kent Que estava Com uma redoma Com proteção Menos as pessoas Que tem Convenientemente As pessoas Que tem Proteção Mental De ataques mentais Que são A Liga da Justiça E vários outros Personagens Que a gente vai Descobrir pelo caminho Mas Pessoas comuns Como Perry White Por exemplo Eles são Eles Sofrem Nessa Lavagem Cerebral Que já aconteceu Em vários personagens Do universo DC Principalmente Do universo Do universo Marvel A forma A forma É uma forma repetida Vai com o que aconteceu Com o Demolidor Mas de um jeito Mais agressivo Porque quem Entrar em contato Com alguma coisa Que vai lembrar E conectar Superman E Clark Kent Que não estava Nesse momento De explosão Do ataque psíquico Vai sofrer um ataque Que pode morrer E aí o Perry White Quase que morre E é assim Que eles descobrem E é assim Que a Lois Lane Vira a nova Editora Do jornal Do Do Planeta Diário Bem Tem Esse é o novo cenário Que o que a gente vai ver No Aurora DC E vamos Acompanhar As histórias Do Superman Além disso O que a gente tem Nessas edições É a conclusão Da Liga da Justiça Legião dos Super-Heróis Do Brian Michael Bentes É uma história Que Bem O Bentes na DC Ele decepcionou bastante E esse finalzinho É Não é tão ruim Mas talvez Eu não esteja lembrando Nem do início Basicamente A Liga da Justiça Legião dos Super-Heróis Eles se unem Para enfrentar um Ataque Cronológico Onde eles vão Para várias partes Do tempo Tudo está ligado A lanterna Dourado E a gente vai descobrir Quem que é o vilão Nesse momento final É um texto É um texto Bendis Que Existe Muito mais diálogo Do que precisava Não Para Tornar A coisa mais Realista Mas Simplesmente Para ter O Bentes O Bentes O Bentes E tem também Tem essa historinha De uma das Exiladas Do mundo bélico Se adaptando Ao universo Ao planeta Terra Com a ajuda Dos heróis Do cenário Também é do Quem que é o Felipe Kennedy Johnson Que também faz o roteiro Isso aqui saiu tudo Numas Nas revistas Do super Da Diction Comics Que vinham com mais páginas Nos Estados Unidos Depois que termina Essa história Dessa Dessa garota Que eu Espero Vê-la Vê-la Nos próximos Nas próximas edições A gente tem um arco Do Caçador de Marte Do Sean Allwright Com Adriana Mello Nos roteiros Nas ilustrações É um arco legal De investigação É uma investigação Sobre o passado Do Vilões do passado Que estão retornando Do Caçador de Marte Do John Jones Mas Principalmente Uma investigação Sobre si mesmo Quem que é o John Quem que é o Caçador de Marte O Ajax Nesse Nesse mundo Ele é um personagem Tão super poderoso Mas Que ao mesmo tempo Parece que está sempre Orbitando outros heróis Orbitando outros personagens Vez ou outra Tem histórias interessantes Ele tem títulos próprios Mas em geral Ele é Bem colocado de lado E aqui pelo menos A gente tem mais um arco Contando um pouco Desenvolvendo um pouco A história dele Enfim É muita coisa Eu acho que o vídeo Até ficou grande demais Mas a mensal Do Superman Acaba convergindo Tantos títulos diferentes Com tantas narrativas Que se tocam Mas que se É que tem Desenvolvimentos próprios Ainda nem falei Tem o Planeta Lázaro Aparece aqui Com algum Aparecimento De personagens Irrelevante Como foi Planeta Lázaro Enfim Esse foi Superman As edições Finais Pós Planeta Pós Do Planeta Do Mongo E aqui O novo retorno O novo início Com a Aurora Da DC Do novo Do novo cenário Do Superman Do novo cenário Da DC Enfim Vou ficando por aqui Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o seu papel Do próximo Facebook Me sigam no Instagram Da Roupa O Précio Squad Onde eu falo sobre filmes e séries Tem o link da Amazon Essas revistas Vocês encontram por lá A vez ou outra Com preços mais em conta Comprem pelo link Me ajuda bastante Trazer sempre coisas novas Sempre quadrinhos novos Vou ficando por aqui Tem também o Fortaleza Quântica Que é o podcast O dia e o amigos O meu a gente conversa Sobre filmes e séries Quadrinhos Episódios atemporais Procure lá Spotify Encore de qualquer outro Agregador de áudio A gente se vê no próximo episódio Então até mais E bons quadrinhos